Pipoquinha crocante de pão, nem vou falar nada, só escutem. Pega pão de forma, novo, velhinho, do mais barato, do mais caro, com sabor, sem sabor, você é quem escolhe. Como eu estava com muita paciência e queria deixar tudo quadrado, bonitinho, cortei com a tesoura, mas você em casa corta com a faca de pão mesmo. Pode usar outros tipos de pães também, com brioche isso aqui vai para outros patamares, mas aí fica mais caro. Frigideira no fogo bem alto, vamos dar aquela torradinha nos cubinhos de pão, já começa a ficar crocante, mas vem coisa melhor por aí. Reserva. E na mesma frigideira coloca o açúcar, a água e deixa ferver. Quando estiver caramelizado, entra com o leite, parece que vai dar errado, mas é só ir mexendo que ele dissolve, fica tranquilo. Coloca a manteiga também e mexe tudo até incorporar muito bem. Volta com o pão e mistura tudo bem para o caramelo grudar em todas as partes do cubinho. Aí coloca por cima de um papel manteiga, o truque é deixar bem espalhado para o caramelo endurecer e todos os pedaços ficarem crocantes, não deixa grudado. Essa é daquelas receitas que você faz nas quantidades absurdas que quiser. É viciante. Segue essa base que dá certo, eu te garanto. Para cada três pães de forma, você usa três colheres de açúcar, uma de água, três de leite e uma de manteiga. Agora chegou a melhor parte do dia. Hora de provar. Vem comigo. Olha a crocância, gente. Sem desatronar. Faça na casa de vocês, mas antes, siga a página da Foodmakers, compartilhe essa receita e veja outras maravilhosas que nós temos na nossa página. Um beijo, tchau!